Um ano de muitas conquistas para o Projeto Cracks do Futuro. Uma das principais escolinhas do estado do Maranhão teve um verdadeiro ano de glória. Realizamos dois ACF, os 63 e 64. Lançamos o primeiro campeonato Interbairros, que já nasceu grande. Realizamos o maior torneio das crianças com a participação de escolinhas de toda a região da Baixada. A nossa Câmara acompanhou o torneio do Pescador, que teve a equipe de Pracinha como grande campeão. Estivemos no Campo Novo da Chapada, na região do Gama. Acompanhamos a decisão do campeonato da Enseada. O time da Pracinha desbancou os donos da casa. Fomos até o Bom Viver, mais uma grande festa. Podemos comprovar o sucesso do primeiro campeonato da Praça dos Morais. O sonho da pequena Isabela. Ela foi ver de perto o time do seu coração. A família que veio olhar o seu troféu. Kleber Pereira. Perdas irreparáveis. O Gama sofreu a morte do jogador Matinha, vítima de assassinato em Santa Helena. Porque ela sofreu com a morte do seu craque John, vítima de acidente. Chanel sofreu com a perda de uma vaga para a reta final do futebol pinheirense. Aleph chorava e sofreu pela falta de apoio. Os árbitros do comando do professor Gilmar Mourinho passaram por muitos e muitos treinamentos, buscando cada vez mais a qualificação. O ídolo que voltou às suas origens. Quem pode ver o sonho de muitos garotos que vão em busca de um futuro promissor. Até quem não vê, é feliz com o que faz. Nunca valorizamos tanto os nossos irmãos da base da Baixada. Nunca valorizamos tanto o futebol amador pinheirense. Foram mais de duas mil horas de filmagens dedicada ao nosso campeonato. Um São Francisco de vitórias. Uma associação de títulos. O homem que busca o seu milésimo gol. Um jovem que busca o sonho. Nós que buscamos o ideal. 2019 se foi. Que venha 2020 para que possamos fazer muito mais ao futebol pinheirense. E aí Amém.